As mudanças feitas pelo governo federal no marco legal do saneamento básico foram debatidas em audiência pública no Senado. Os decretos do governo federal, editados em abril deste ano, revogaram outras regulamentações feitas em 2020 e 2021. Segundo o governo, a mudança trouxe medidas para adiantar a universalização dos serviços de saneamento básico. Porém, a Câmara dos Deputados suspendeu em 3 de maio o texto do governo federal. Deputados defenderam na época a suspensão, já que a nova regulamentação permitia a contratação de empresas estatais sem licitação. Durante a audiência no Senado, o ministro das cidades explicou que as regras anteriores estabeleciam que as empresas responsáveis pelos contratos de serviço deveriam comprovar capacidade econômica financeira para seguir com as atividades. Sem a comprovação, ficariam irregulares. Se nós não tomássemos nenhuma iniciativa, nós prejudicaríamos cerca de 30 milhões de brasileiros que estão em 1.113 municípios. Segundo Jader, foi preciso adiar, por exemplo, o prazo de adaptação dos contratos de 31 de março de 2023, previsto pelo governo anterior, para dezembro de 2025, com a nova regra. O objetivo é possibilitar que os estados e municípios tenham tempo para elaborar propostas melhores sobre a capacidade financeira dos acordos assinados com as empresas. Aqueles municípios, os próprios estados, a partir das suas regionalizações, não comprovassem a capacidade econômica financeira, eles ficariam impedidos de receber recursos públicos federais, de pegar empréstimos. Dados de 2021 mostram que no Brasil, 36 milhões de pessoas não têm acesso à rede de água e 96 milhões estão sem acesso a esgoto. O objetivo do governo federal é alcançar 99% das pessoas com água tratada e ter 90% dos habitantes atendidos com redes de esgoto até 2033, conforme previsto em lei. Outra mudança estabelecida pelas regulamentações suspensas na Câmara Federal prevê o fim do limite de 25% para a realização de parcerias público-privadas. Segundo o governo federal, as alterações propostas em abril iriam permitir investimentos de 120 bilhões de reais até 2033 e atrair mais investimentos privados. Não é possível pensar num país continental como o Brasil em uma camisa de força que ofereça apenas um modelo para resolver o problema de água e esgoto do país. Nah, é isso aí! Fim deation! schim deation!